Vem, Senhor, amado, venha, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja deslovado. O Senhor faz o que aqui, na aldeia? Aqui? Aqui o que nós fazemos na aldeia é a gente ter o nosso brinquedo, ter o toré todos os dias de sábado, ter a visita na furna. Aqui começa a área indígena Capinauá. A 17 quilômetros da sede do município de Buíque, no sertão pernambucano. Perto de 400 habitantes, ocupam o lugar denominado Mina Grande, com seus 12.260 hectares delimitados e identificados desde 1984 pela FUNAI. Em poucas palavras, o cacique João Soares Monteiro resume o passado do seu povo. A história que eu sei é que nós temos a nossa furna antiga, era onde eles habitavam. Então, onde eles habitavam, já foi destruído pelos brancos. Então, foi descoberta essa furna, então os brancos pegaram já para seguir. Então, eles denunciaram dos nossos antepassados, eles denunciaram e então eles vieram, fizeram fogo, fizeram fogo nos nossos índios antepassados na furna. Ainda hoje, tem lá as caveras e tem um cemitério desses que é lá, que já foi destruído pelos brancos. Então, foi nesse tremendo que nós perdemos a nossa fala dos antigos. Que nós não podíamos chegar lá na cidade e dizer que era índio. Então, depois, nós começamos a sofrer. Todo mundo via que firmava, via a firmação do estrangeiro, de todos os cantos, e nós era índio, aí nós fez um apelo, eles faziam todo um apelo. Vocês têm que chegar na cidade e dizer que é índio. Dê para quem der, mas vocês têm que dizer que é índio. Se os avôs antigos de vocês não eram índio, e por que vocês não são índio? Então, vocês têm que bater no peito e dizer que são índio mesmo. Então, a gente ficou em costume de dizer que é índio. Foi onde se criou a aldeia, foi onde se criou a aldeia, e até hoje é a aldeia, e nós temos que resolver esse problema com uma aldeia. Como tem sido a sua luta? Trabalhei muito, sofri muito aqui pelo assunto aqui da nossa terra, e até agora nós não temos as terras demarcadas em nossas mãos. A demarcação é uma das prioridades da FUNAI. Ela participa confiante da luta fundiária dos Capinauá, prejudicados ao longo do tempo pelo bandeirantismo, o ciclo do gado e a escravatura. Os senhores costumavam recompensar com terras indígenas os captores de negros fugidos. Outra prioridade é a melhoria das condições de vida na aldeia. A água encanada, por exemplo, resulta de convênio entre a FUNAI e a Prefeitura de Buíque. Duas escolas e seis professores atendem a quase uma centena de alunos do primeiro grau menor. O mini posto de saúde deixou sem função o pajé João Salustiano Brás. O pessoal vem se receitar com o senhor? Não. Não? Não. Fica tudo com o médico, é? É. Da FUNAI? É. Vem, nesse passado, andou um doutor aqui também, mas é de consultar o pessoal. Ele também dá notícia da ação dos técnicos agrícolas da FUNAI. O que estão fazendo agora aqui só é aquela planta de batata e agora estão falando de planta de cana. A água abundante e o terreno fértil favorecem a lavoura dos capinauá. A água abundante e a água abundante e a água abundante. Estão usando a flor e o fruto da cabaça. Essa cabaça já está seca, a semente solta. Aqui abre-se uma boca, amarra-se uma imbira no gargalo e se transporta a água para a roça, por exemplo. Vejam só a diferença. Aquela cabaça praticamente cabia na minha mão. Já esta é bastante maior e ela serve depois de seca para a produção de cuias utilizadas pelos índios. Olha só. Do ouro e curi copioso na área indígena, os capinauá tiram a palha para o seu artesanato. O produto deste trabalho pode ser um chapéu como este. O ouro e curi também fornece gordura para os capinauá. Deste fruto, eles extraem uma espécie de margarina utilizada nas frituras. A propósito, o pajé acredita que seu povo logo terá mais o que comer. Curral Velho. A barragem em Curral Velho. E a FUNAI vai fazer o quê? Vai fazer essa barragem e botar peixe. Trazer peixe para a gente botar o peixe para remedição. Remedição para, nos tempos que não tem nada, vai o pai de família, vai pegar um peixe atrás para aquele menino com ele. E assim por diante vai sendo assim mesmo. Refigério para aqui não tem. O quê? Não tem refigério. Não chega um tempo ruim, às vezes passa o refigério para a família. O pai de família engana um filho. Vai lá, pega um peixe, chega cá, faz comida, aqueles meninos comem. Não está com a barriga cheia, sossegado. Quem conversa com o caçador João Bernardino Barbosa, conclui que esse peixe virá em boa hora. Caçou muito hoje, seu Bernardino? Hoje eu não caçei nada. Por que não caçou? Porque aqui não tem o quê mais. Acabaram com a caça? Acabaram. Quem foi que acabou com a caça? O pessoal, que era demais. É, não é? É. Os índios mesmo? Os índios mesmo. Muita gente para comer? Muita gente para comer e poucos para trabalhar. É, não é? É. Agora a gente aí... Mas que era que caçava aqui nos bons tempos? De setenta e dois até quarenta e dois ainda tinha umas coisinhas para a gente caçar. É. E a sua pontaria, como vai? Está boa ainda a sua pontaria? Ainda a remideia. Porque esse olho aqui não vê nada, mas esse outro ainda faz um caqueado. Qual é a sua idade? Setenta e... Oitenta e dois. Oitenta e dois. Desde quando você é caçador? Com a idade doze anos. Doze anos começou a caçar. Pois. Então teve bastante tempo para praticar a pontaria, não é? Teve. Você não erra tiro? Não. Hoje em dia já estou errando. Já erra, não é? Um negocinho de bicho pequeno. Agora bicho grande passando assim na minha frente e ainda indo correndo ou ainda... Ainda acerta. Ainda. E essa espingarda é de chumbo? É de chumbo. É, não é? Aquela que espalha, como é o nome dela? Saca-tempeiro. É. Espingarda de bucha. De bucha? Sim. Isso. Agora a cartucheira eu tenho em casa, mas essa eu nem pego, está lá guardada. Presença marcante na paisagem Capinauá, as pedras foram morada e sepulcro dos antepassados. Entre o piso e o teto de lajes das cavernas da Serra Grande, por exemplo, ainda hoje repousam os restos mortais dos primitivos habitantes da área. É a furna dos caboclos, mencionada pelo cacique e o pajé, local de visita e oração todo no fim de semana. Jesus Cristo, com dor no meu coração E vou pedir a Jesus Cristo, com dor no meu coração Oh, rei de ar, rei de ar, rei de oa E a reina, reina de amor Oh, rei de ar, rei de ar, rei de ar, rei de oa E a reina, reina de amor Deus no céu, o sincão na terra Deus no céu, o sincão na terra Deus no céu, o sincão na terra Vamos ver quem pode mais É Deus no céu Deus no céu